A hora que você quiser. Não, menino. Não foi assim que eu te ensinei. Não, assim não. Vamos de novo. De novo. Eu sou seu técnico, tá? Pra gente obedecer. Vem cá. Isso. Força. Ai, cara, suave, bicho. Uou! Só pegar mais gás. É agora, hein? Eu não sei o que está acontecendo com esse menino. Vou dar as últimas instruções. Carlos, manda o olho com firmeza. Mira bem ali o trilho. A hora que você cair, você alivia um pouco o corpo. Não põe força no pé da frente. Mantenha o corpo retinho na linha. Você vai voltar agora, certeza. Absoluto. O que um técnico não faz agora? Quase. Faltou um pouquinho de gás e faltou ele aliviar o pé da frente. Já está forçando demais o pé da frente. O skate bate e cai. Pufft. Você desceu do skate, irmão? Uai, não estou entendendo, Vossa Excelência, não. Eu não estou entendendo, Vossa Excelência. Eu não estou entendendo, Vossa Excelência, não estou entendendo, Vossa Excelência, não estou entendendo, Vossa Excelência. Vossa Excelência, não estou entendendo, Vossa Excelência, não estou entendendo, Vossa Excelência.